E olha, foi enterrado hoje o corpo do menino de 6 anos que morreu depois de ter comido um bombom supostamente envenenado. A Delegacia de Homicídios da capital assumiu a investigação desse caso. O corpo de Ítalo Rafael Tobias Rosa, de apenas 6 anos de idade, foi enterrado no cemitério de Inhaúma, na zona norte do Rio. Justiça! Justiça! A mãe dele passou mal e foi amparada por familiares. Estou pedindo para as pessoas que têm a filmagem, dá para a polícia para poder ajudar, porque hoje é minha prima que chora. Amanhã vai ser outra as mães. A criança morreu depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória na última segunda-feira ao ingerir bombons supostamente envenenados. Uma substância marrom foi encontrada no organismo do menino e será analisada. A suspeita que as crianças foram envenenadas, só que a gente depende do resultado de um exame toxicológico para fazer essa afirmação de uma forma oficial. A família de Ítalo diz que uma mulher passou de moto na comunidade Primavera, em Cavalcante, na zona norte, e teria oferecido os doces ao menino e a um primo que estava junto. Ela me ofereceu doce, mas só que eu não quis. Aí o meu primo, que ele é menor que eu, aí ele pegou e comeu. Ainda não há elementos que ajudem a entender o que pode ter motivado o crime. As investigações agora estão focadas em identificar a mulher que teria oferecido os doces às crianças. Benjamin Ribeiro, de 7 anos, colega de escola de Ítalo, que também ingeriu o bombom supostamente envenenado, segue internado no hospital Miguel Couto, na zona sul. O menino voltava da aula quando encontrou com um amigo, que ofereceu um pedaço do doce. O estado de saúde de Benjamin é grave.